E o repórter Luiz Vassalo, da sucursal do Metrópolis lá em São Paulo, soltou com exclusividade na madrugada de hoje que empresas em nome de laranjas ganharam pelo menos 18 milhões de reais em contratos assinados com o Exército Brasileiro ao longo do último ano. Por isso, ele gravou um vídeo explicando pra gente os detalhes dessa história. Vamos assistir também. Boa tarde, leitores do Metrópolis. Aqui é Luiz Vassalo. E hoje eu publico uma matéria sobre como laranjas têm vencido licitações milionárias no Exército. São empresas todas ligadas ao mesmo contador, que é investigado, já foi investigado várias vezes pela Polícia Federal e também é um antigo personagem do escândalo dos Correios, que foi aquele lá no começo do primeiro governo Lula que desagou no Mensalão. Essas empresas têm sido usadas pra competir umas com as outras nos mesmos pregões e também venceram contratos vultosos com o Exército. Uma delas ganhou 9 milhões de reais em um contrato com o Exército e o seu atestado de capacidade técnica foi produzido, foi confeccionado pelo seu próprio contador. Você lê todos os detalhes do Metrópolis. Entra aí no Metrópolis pra saber essa história, né? Porque você vê aí, contrato de até 9 milhões de reais, não é pouca grana não. Entra aí no Metrópolis pra saber essa história. E aí